Já pensou, se a gente for um pouco mais ousado nesse nosso lance Já pensou, transforma a nossa amizade num lindo romance Presta atenção em tudo que a gente faz, já somos mais felizes que muitos casais Desapegado, medo e deixa acontecer, eu tenho uma proposta para te fazer Eu, você, dois filhos e um cachorro, um edredom, um filme com o frio de agosto E aí, cê topa? Eu, você, dois filhos e um cachorro, um edredom, um filme com o frio de agosto Diz aí, cê topa?